Olha aí o tamanho dele, olha aí ó, olha só que tá muito gigante, olha o outro aqui ó, olha o outro, aqui ó, veio esse peixinho aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, aqui tem ó, quatro bagres, tamanho deles ó, bonito, olha, quatro bagres, e essa aqui ó, cinco dessa, esses dois bichão aqui ó, olha, então é isso, vou mostrar pra você, deixa eu lavar minha mão aqui, viu, viu?